Já Não Há Lugar Ao jeito do compasso do amor Foi dona dos meus dias e por sorte Dos seus dias deixou-me ser senhor Trago rosas brancas para o meu amor Um beijo à chegada para o meu amor Dizer-lhe sorrindo como vai-se amor Perder minhas mãos nas mãos do meu amor Vou dar sem receio todo o meu amor Nestas rosas brancas para o meu amor Adeus solidão, adeus tristeza Adeus abandono, fim do meu outono As folhas do meu sonho ao dragor Há sol vestindo o meu corpo de esperança Há bandos de pardais cantando amor No doce chilear e o amor alcança Trago rosas brancas para o meu amor Um beijo à chegada para o meu amor Dizer-lhe sorrindo como vai-se amor Perder minhas mãos nas mãos do meu amor Vou dar sem receio todo o meu amor Nestas rosas brancas para o meu amor Vou dar sem receio todo o meu amor Nestas rosas brancas para o meu amor Nestas rosas brancas para o meu amor Nestas rosas brancas para o meu amor